Salve, salve galerinha, como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Tcherati e hoje vamos reagir a mais uma indicação aqui do canal, vamos reagir a uma banda chamada Unleash The Anchors, deve ser isso, o som é o Awaking, e vamos dar um rolê nesse som aqui que é produzidão pela Napalm Records, então sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro gato. Salve, salve galerinha, não se esqueça de inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo também, valeu! E subaço! Muito bom! Eita, hardzão! Wow! Muito reverb! Música Mano, que jeito estranho desse cara tocar o baixo, velho! Música E faz uma técnica como se estivesse slepando Música Aí você vê, ó, o cara toca um som desse com um kit de batera mínimo, velho! É isso mesmo, tem que ser assim Música 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 Can't breathe, I'll do you To now, to never, to never Apareceu mais um aí My past begins with a new dawn Mano, que vocal lindo, velho. Mano, esse... Isso é muito tesão. Vamos ver. Música Caralho, a mina manda muito bem, mano. Muito black metal, hein? Esse vocal aí. Caralho, que bumbo da... Ai, que bumbo gostoso. Mas meio difícil. Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Breakdownzão em No final Gostei Pra caralho mano Que banda do caralho E é isso aí galerinha reagimos A um Lash The answers deve ser Unleash the answers Awake E vamos as considerações Salve galerinha Primeiramente a vocal é Fudida pra caralho só que eu acho que ela usa Muito reverb achei que ela usou muito reverb E Algumas notinhas que ela tem que chegar Nos finais de frase eu acho que ela Duplica muito no mix mas é É Mix de áudio gravado é assim mesmo Vai depender do produtor né Porém não tô tirando o mérito dela Fudido mas eu achei Eu não curto muito O negócio de ficar Duplicando voz e Metendo muito reverb Mas a mina Canta pra caralho segura as Nota longa pra porra assim Então Até que a vocal fudida Cara eu gostei muito dos caras Colocando alguns elementos de Hard Um breakdownzinho no final Eu tô falando dos guitarristas ali Da parte de base da música E os timbres de guitarra Muito, muito, muito bem feitos assim Os duetinhos bem legais O batera Ele fez umas paradas no pedal duplo ali Que Eu acho difícil de fazer E eu curti pra caralho Em vez de ficar só no Ele deu umas variadas no bombo duplo ali E usando um kitzinho Que é só o que ele precisa mesmo ali ó Gostei pra caralho Eu gosto quando O músico ele Simplifica As coisas Visualmente falando assim Não precisa colocar aquele monte de bagulho Sendo que ele só usa Aquilo ali E eu gostei pra caralho Ele fez algumas produções de China Que eu achei bem interessante também Muito foda isso Gostei pra caralho E aí o baixista Aquela técnica louca dele Que parece que tá slepando Tocando e slepando Com o dedão Só que tá tocando sem slap Sem nada Só tá dando um Pá ali E aquele Eu até dei risada Naquela hora que ele faz um Blum Foda É São músicas excelentes cara E ali Parte visual não tem muito o que falar Além Da 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 vocalista ser Lindíssima Além de cantar muito bem É Os caras estavam tocando ali no estúdio e tal Uma banda bem legal Não conhecia Vou tentar escutar mais sons aí Ou Já vou reagindo aqui mesmo no canal Depende muito do Do Feedback de vocês Se vocês gostaram desse React Deixa seu comentário aí Deixe seu like E ative o sininho E se vocês quiserem que eu reaja mais sons dessa banda É só comentar aí Beleza? Valeu até a próxima Tchau 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 Tchau